Oi! Olha só! Eu sei que você já me acompanha aqui, já participou do desafio, até se inscreveu em alguns eventos, mas não deu sequência. Então olha só, vim aqui te convidar, porque eu vou fazer uma aula muito especial. Conversei com vocês, minhas alunas, minhas pacientes, seguidoras, e perguntei o que mais te incomoda? E me disseram, eu sinto muito cansaço, eu não estou mais conseguindo emagrecer, também tenho muita alteração de humor, não consigo dormir direito, eu não sei o que está acontecendo. Esses são alguns dos sinais que seu corpo está inflamado, e isso é totalmente tratável de forma 100% natural. Então eu preparei uma aula exclusiva para você nesta quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou te explicar como desinflamar o seu corpo e emagrecer até 5 quilos em 14 dias. Então já aproveita, clica aqui em ativar notificações, e eu te espero nessa aula. Até lá!